Eu já vou na dança Mais uma aí, ó, Corona do Vovô Essa aqui é minha, nosso amigo Almeida do Véia É pra dançar Hoje peguei escondido o Corona do Vovô Saí pra dar uma volta, a mulherada aprovou Tô na pista, meu patrão Já coloquei o Corona, um tremendo perdão Mas, ó, bebê, pode sentar É voado e voltaria, agora não deixo faltar Senta, bebê, no Corona do Vovô Tudo que eu estou fazendo foi o Véia que ensinou Vai! É pra dançar Hoje peguei escondido o Corona do Vovô Saí pra dar uma volta, a mulherada aprovou Agora tô chorando, tô na mídia, meu patrão Já coloquei no Corona, um tremendo perdão Senta, bebê, pode sentar É voado e voltaria, agora não deixo faltar Senta, bebê, no Corona do Vovô Tudo que eu estou fazendo foi o Véia que ensinou Senta, bebê, pode sentar É voado e voltaria, agora não pode faltar Senta, bebê, no Corona do Vovô Tudo que eu estou fazendo foi o Véia que ensinou Senta, bebê, no Corona do Vovô Senta, bebê, no Corona do Vovô Tudo que eu estou fazendo foi o Véia que ensinou Senta, bebê, no Corona do Vovô Tudo que eu estou fazendo foi o Véia que ensinou É pra dançar Senta, bebê, no Corona do Vovô Nós quebravamos o setão Misturaram o forró com o tal de bandeirão Peguei uma menina no, aí um velho cinquentão Nós caímos no forró, foi aquela agitação Ela dançando, me jogando pro lado, me jogando pro outro E aí estava cansada, não fez fogo Não podia deixar minha no salão Ela dançando, me jogando pro lado, me jogando pro outro E aí estava cansada, não fez fogo Não podia deixar minha no salão Eu fui dançar um forró, as quebrava no setão Misturaram o forró com o tal de bandeirão Peguei uma menina no, aí um velho cinquentão Nós caímos no forró, foi aquela agitação Ela dançando, me jogando pro lado, me jogando pro outro E aí estava cansada, não fez fogo Não podia deixar minha no salão Ela dançando, me jogando pro lado, me jogando pro outro E aí estava cansada, não fez fogo Não podia deixar minha no salão Ao vivo Vai dançar, vai dançar E aí E aí E aí Música Valeu canal, siga meu Instagram, hoje é oficial, valeu!